Meu Deus, mano Só pra dizer que tinha dinheiro Só pra dizer que tinha dinheiro Só pra dizer que quebrar minhas coisas Eu falava quebrar não Comprar um trigo, né Mas tem uns caras Pode dar, Leo Sai ganhando Eu sou tal Eu não gosto muito disso, não Mas eu respeito, né Mas eu não gosto Mas e a galera se passa muito com vocês No camarim assim, já Mulherada, pô Porque eu vi uns vídeos Outro dia do Quem que é o MC Rian, pô Que tem um monte de vídeo dele Ah, mas também Pô, mas a mulherada Passa dos limites totalmente, pô Tenta beijar a força, assim Não, desse jeito assim, não Mas tipo, já teve episódio Que tipo, a galera vai Bema em cima, assim Mas pra tentar beijar Esse tanto de coisa, assim Ainda não Ah, eu já É, não, é Aquela cumprimentada, assim Uma outra vai Uma outra vai Mas não é sempre Calma, igual, por exemplo O Rian Os caras é estouradão, né Aí não é mais comum, né Mas é que eu nem conheci direito Assim, eu olhei esse gordola E a mulherada se jogando Não, eu vou te falar, cara Mulher é uma coisa complicada Porque O homem Cuidado Você vai falar Não, calma Calma Sem rede, calma Vou te falar assim, ó Mulher Tem, não Algumas mulheres Calma Algumas mulheres É meio complicado no show Porque Mulher não é muito acostumada A tomar, não Daí, tipo assim Quando a gente tá ali Fazendo o nosso trabalho As pessoas acham que a gente É meio gogoboy Uma parada assim, sabe E aí, às vezes Acabam passando a mão As coisas assim Que a gente fica Até a gente fica assim Caralho, ela fez isso, mano Eu olho o Felipe Meu, cara O que ela tá vendo demais aqui, né Mas é verdade Sabe por que que é? Tipo assim Querendo ou não Como a gente tá no palco Já tá em exposição Ao máximo Pra galera ali É você que tá cantando Você que tá falando Conduzindo aquele ambiente Né Normalmente Acho que as mulheres Vão vir mesmo No cara Pra falar Meu Deus Eu não acho ruim Mas às vezes Eu fico com uma cara De meu Deus Mas tem esse lance Que se fosse ao contrário Não, é Já tem mulher Que passou a mão Mesmo no pacote E eu fiquei tipo assim Ela fez isso, cara E ficou meio Tipo Ficou a vulgar no show Assim, sabe Não é isso Que a gente tava passando Naquele momento, né Daí Fica aquela cara Na zona era uma loucura Lembra quando a gente começou Na zona Na zona era doideira, velho Vocês tocaram muito isso Eu tocava Você não lembra? Ah, você não lembra Não lembra Eu vou começar do princípio Tá Começa Conta assim Hoje nós vamos contar Nossa história Eu vou contar a história bonitinha Com vocês aqui Com o Cainé e tal Calma Assim, ó Eu sempre fui compositor Né Desde os meus 14 anos Eu gostava de escrever Levar o violãozinho Pra escola e tal Fazer Escrever uma música E cantar na escola E aí, cara Com o passar do tempo Eu vim morar pra cá Né Só que Eu cantava num grupo De pop rock Reggae Lá do Paraná Só que eu não era A primeira voz Eu fazia terça É Fazia um violãozinho em base Que negócio Violãozinho em base Porque eu não sou Um instrumentista Sei tocar Arranho violão e tal Mas não sou um expert Igual o Cainé E aí O Cainé já teve dupla Já tocou em shed Um monte de casa De show Componhou o pai dele Desde molequinho Dos 13 anos e tal E aí, cara Eu vim pra cá E me apresentei Como compositor pra ele É E ele Tinha algumas músicas Me mostrou as modas dele Eu gostei Falei, cara Vamos escrever junto E aí A gente foi Começou a escrever junto Eu morei na casa do Cainé No sofá dele Vim dizer assim Uns seis meses Porque eu não tinha casa Quando eu cheguei aqui É, porque chegou aqui Tipo Não tinha oportunidade Tá ligado? A galera É meio complicada No meio da música Assim pra abrir Assim a porta mesmo Cara Cara, esse aí foi ano de 2017 Quando a gente montou a dupla De verdade, assim Foi dia 17 do 17 de 2017 17 do 17? Não, 17 do 4 Pô, desculpa É Pô, é verdade Que mês é esse de 17, pô? Era outro plano E aí, cara O Cainé Ele me ensinou tudo Da música Tipo, por exemplo Ele tinha a liberdade De falar O Felipe Eu vou te levar Num show hoje Mas é Eu tava ligado Que aquilo ali Era pra eu pegar Um pouco da intimidade Com o microfone Sabe? Perder a timidez De falar em público E tal Eu era muito tímido Caipira de tudo De tudo da vida Caipira, mano Demais Inocente, cara Mas roupa nada a ver Até me espanta O Felipe Hoje em dia Ele me cobra Da roupa Vai trocar essa roupa Mas aí, cara O que que aconteceu? Ele tocava muito Em zona E tipo Toda quarta-feira Ele tinha Um ganha-pão lá Tá, mas deixa eu dar Um parênteses Um negócio assim Pode falar É que tipo O que acontece, cara Como eu Depois eu vou falar Um pouco assim Mas como eu tive Algumas duplas antes Assim, eu passei Algumas coisas antes, né? É verdade Sempre quando terminava O projeto, cara É... Nunca era por causa De mim, sabe? É sempre alguma coisa Que acontecia com uma pessoa E a pessoa Acabava desistindo E não ia pra frente Tinha sempre potencial Mas não ia E aí, o que acontece? Daí, tipo Eu tinha que arrumar Algum jeito de ganhar dinheiro Porque do nada Acabava a parada Do nada Acabava a minha renda, né? E aí, o que acontece? Eu sempre fazia bar Essas coisas Mas a zona, no caso Tipo, ela sempre Me pagou bem, cara Sempre foi uma coisa Que... Sério mesmo? Mercadoria Do local E tudo mais Consuma? De consumo era bom E olha lá O cara que viu o vídeo até aqui Não é inscrito E não deixou o like Eu vou aí te pegar, maluco